Olá, amados da Gloriosa Paz do Senhor. Ei, vocês já ouviram falar que nós estamos no horário grego-romano? O que significa isso? Que começa o dia, a meia-noite do dia e acaba na meia-noite do outro dia. Portanto, o correto do horário não é esse horário, o correto seria assim, começar a contar a partir do dia às 19 horas de um dia, do dia, digamos que hoje é segunda-feira. Ontem, no caso, às 19 horas de domingo, começar a contar ontem às 19 horas e acabar hoje, segunda-feira, às 19 horas. Mas o horário grego-romano nos impôs isso, porque, digamos que o horário, a Grécia e Roma sempre perseguiram os cristãos, né? E faremos o quê? Vamos segui-los. E o Brasil, na verdade, é um estado laico, mas o Brasil, ele se deixa dominar por esse horário simplesmente por ser um horário mundial, né? Então, sigamos o que está determinado pelo mundo, né?